Olá, Trubens do FAP Esportes do ar, com informações do Mercadão da Bola da nossa Copa do Mundo Intermunicipal 2024. Sempre o nome da CBF, FBF, Imobiliário Tibiraba e deputado Alex Tapiatã. E o zagueirão Oswaldinho, que foi campeão pela seleção que diguense em 2022, é o novo reforço da seleção de Tucano. O zagueiro Oswaldinho, de 33 anos, foi anunciado na manhã desta terça, dia 13, através do diretor de esportes, Dejaí, e do diretor da seleção tucanense, Caco, como novo reforço da seleção tucanense para a disputa do Intermunicipal 2024. Oswaldinho, que vem de três Intermunicipais seguidos, defendendo as cores da seleção de Kijing e jogando em alto nível. Foi ele que marcou o primeiro gol da seleção kijingense na competição em 2019. Em 2022, foi campeão pela seleção kijingense. Em seu currículo, além do título inédito da seleção do Intermunicipal, ele tem duas bolas de ouro como melhor zagueiro da nossa Copa do Mundo. Boa sorte, Oswaldinho, na seleção tucanense. E aí E aí E aí E aí E aí